Lançando raízes na Grécia Antiga, o ideal democrático vincula-se ao diálogo e ao debate civilizado, perpassado pelo raciocínio dialético e transpassado pelo logos, que busca ascender os interlocutores a uma compreensão mais abrangente, capaz de conter os distintos modos de cada cidadão viver e conceber a vida. Em uma democracia, as opiniões discrepantes não são imoladas, são toleradas, pois trata-se de um regime capaz de harmonizá-las, deixando-as subsistirem para a própria maturação social. Sendo assim, estranha-se que arautos da democracia optem soberbamente pelo óbito da expressão de concepções antagônicas nos centros de difusão de conhecimento, tais como as universidades, as redações de jornais ou os espaços dedicados à arte e à cultura. Também é lamentável a expressão intolerante de certos espectros ideológicos nas redes sociais. A democracia não é somente uma teoria, mas uma confluência de tradições e conquistas intelectuais, éticas, jurídicas e institucionais, que trouxe para o corpo social a dimensão do respeito mútuo e do interesse recíproco. Todo discurso que tenta se impor como verdade última da vida em sociedade, fere essa ordem, cuja característica é estar aberta a novas formulações que visem alcançar o máximo da perfectibilidade humana, sem pressupor um ser humano ou uma ordem humana perfeita. ampla e irrestrita, a democracia está aberta a todas as vozes, para que as vozes se harmonizem, sem a imposição de uma única voz mais firme ou mais estridente. Se hoje impera o discurso intolerante, impertinente, tolo e agressivo, ou o discurso hipócrita, autoritário e malicioso, isso se deve ao fato de que são esses os discursos que acabam agradando a maioria. Quando a maioria busca notas mais suaves, que lhes falem mais à mente lúcida e ao coração nobre, os tais discursos de ódio estarão cancelados, sem que para isso tenha sido necessário cancelar a própria democracia, que jamais subsiste sem liberdade.